Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto, não seria como você Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Nunca me enganaria, eu juro que cuidaria E seria mais homem que você Se eu fosse você Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Se eu fosse você, eu nunca ia me perder Obrigado.